Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o nosso vídeo de hoje é para mostrar para vocês aqui uma criação artificial de acaradisco. Sim, criar os acaradiscos sem os pais desde o nascimento. Na verdade, eu vou explicar para vocês aqui o porquê que eu fiz essa criação artificial e quando irei soltar um vídeo explicando como fazer uma criação artificial. Esse casal que vocês estão vendo, eu comprei apenas para repassá-lo. Quem me vendeu explicou que não conseguiu sucesso na reprodução com esse casal. Porém, eu já comprei ele e já tinha uma pessoa certa que iria comprar esse casal e não iria tentá-lo reproduzi-los. Ele iria soltar em um aquário comunitário. E eu avisei que não era um casal fértil, muito bom para reprodução. Então, o casal deixou aí uma desova. E como o casal deixou uma desova e o casal é muito bonito, eu resolvi aí tocar a desova no artificial. Nasceram poucos filhotinhos aí, como vocês estão vendo aí, o ninho aí com pouquíssimos peixinhos aí. Quase que nem dá para ver nada, na verdade. Mas eu falei, eu vou tentar sim. Eu já tentei várias vezes no passado. Algumas maneiras deram errado, outras maneiras deram certo. E eu consegui agora uma nova maneira que ficou muito mais fácil aí de conseguir a reprodução artificial. E vocês vão vendo aí no vídeo aí, cada fase aí dos filhotes até o momento atual que eles estão. Porém, o que eu queria pedir para vocês, em troca de um vídeo aí explicativo, explicando como fazer uma criação artificial, quais são os macetes da criação artificial, vamos fazer uma troca. Quando o nosso canal tiver com 5 mil inscritos, eu solto esse vídeo aí explicativo de como fazer uma criação artificial. Poxa, Alcides, mas por que você está fazendo isso? Por que você não coloca esse vídeo no ar? Pessoal, eu gostaria de esclarecer agora para vocês que um canal no YouTube dá bastante trabalho, não dá retorno financeiro, um canal pequeno desse jeito. Um canal começa a ter retorno aí a partir dos seus 50 mil inscritos. E o nosso canal é bem pequeno ainda. Graças a Deus eu tenho um retorno aí de ter uma boa venda, eu consigo vender meus peixes facilmente, eu tenho conhecimento aí com muita gente, e eu consigo vender meus peixes com facilidade. Isso me ajuda muito. E eu consegui também um patrocínio aí da Nutricom, já faz mais de um ano aí que eu tenho uma parceria com a Nutricom, recebo rações deles, testo rações, ajudei aí na criação da nova ração de acaradisco. Mas eu não vejo um retorno do público. No começo eu percebia que muitas pessoas participavam e tentavam motivar o nosso canal a crescer. E agora eu vejo que está um pouco fria. Então, isso é mais do público mesmo. Eu posso trazer mais conteúdo para vocês. Com certeza, mas eu preciso da participação de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês não participarem do canal, o canal vai ficar morno. Eu vou parar de soltar conteúdo. Então, eu preciso que vocês comentem, que vocês curtam os vídeos, que vocês tentem compartilhar o canal, fazer o canal crescer. Coloquem dúvidas e sugestões de vídeos nos comentários. Se você assistiu um vídeo e tem dúvida, deixe no comentário do vídeo a sua dúvida. Muitas pessoas têm me procurado no direct do Instagram. Eu aconselho que você coloque suas dúvidas nos comentários do próprio vídeo que você está assistindo. Eu não consigo dar o suporte para quem me pede ajuda no direct. Eu trabalho em uma empresa e cria caradisco. E temos o canal. Além que eu tenho a minha família ainda. Então, a gente não tem tempo para ficar conversando em WhatsApp e nem no direct do Instagram. Eu acho muito legal a interação. Porém, eu prefiro que vocês interajam direto no canal do YouTube. Para que o canal, um dia, um dia ele venha a ser um canal grande. E aí, eu posso até trabalhar apenas com o canal. Ali, gerando conteúdo o tempo todo. Quanto mais o canal crescer, mais informações eu posso trazer para vocês. Eu estudo e faço testes antes de soltar os vídeos para vocês. E passo minha própria experiência para vocês. Então, eu gostaria de pedir que vocês me ajudassem. Vamos ajudar o canal a crescer. O canal está muito morno ultimamente. E eu quero voltar aí com toda a força. Mas eu dependo de vocês. Então, eu gostaria de pedir essa ajuda aí para vocês. Para nós aí, ter força para deixar esse canal grande. Quando tiver com 5 mil inscritos, esse vídeo vai estar no ar. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.